Salve galerinha, tudo bom com vocês? Dando continuidade ao nosso Crystal Project. Pra quem não sabe, eu sou o Professor Brabo e você está no nosso laboratório. E no episódio anterior eu tinha dito que ia fazer alguns level up, né? Dizesse pra vocês tentarem chegar ao 10, mas o XP que eles fornecem é muito pouco e os mobs são muito chatos de matarem, eles dão um dano assim muito absurdo. E eu cheguei à conclusão que não vale tanto a pena. Eu evoluí um, apenas um nível, né? E aproveitei, dei o save aqui. E lembra que a gente matou o Quintar, né? Que são esses bichinhos. O Quintar, que é lá embaixo, aquela... Esse daqui, ó, pra quem não se recorda. Que parece um dinossauro meio... Dinossauro Chernobyl. Cadê? Aqui, ó. Quando você mata ele, ele vai dropar esse item. O Fendish Quintar Eye. Pra que serve esse item? Esse item você vai entregar pra esse carinha aqui em cima. Lembra que ele tinha pedido? Né? Ele é um Quintar entusiasta e ele quer o olho, né? Então, você entrega... Ué? Ah! Ele quer um British Quintar Eye. Né? E a gente só tem um Fendish. Então, o Fendish não é o ideal. Mas, assim que vocês conseguirem o Brutish, né? Então, aí vocês... Vem pra cá e entrega o olhinho pra ele. Tô pegando o caminho da... Da Rorsa. Que uma coisa que é interessante esse jogo... Ele te dá o caminho por esse... Essa trilha amarela, né? Só pra ver aqui o que tem. Que eu não me recordo direito. Acho que não tem nada. É isso mesmo. Taca fogo na cebola! Pernas verdes é o nome do bicho. Mais pra uma cebola. Ai... Ai... Tchutu, tchurul, tchutu, tchutu. Nossa, jurava que eu ia cair Eu iria chorar Cheguei ali, amarela Vamos ver Esse monstro correndo, acho que é algum monstro especial Como assim, monstro especial? Algum monstro que, tipo Você só consegue matar se você pular Sobre a chama azul Porque é a segunda vez que eu estou passando Por essa trilha e vem esse foguinho azul correndo Então provavelmente deve ser algum monstro Que você tenha que enfrentar Aqui está o nosso cristal Acredito que nós consigamos agora Porque aquele monstrinho faltou bem pouco Para nós derrotarmos a última vez Só que antes Vamos aprender um pouco Sobre a vida Eu vou pegar esse Corena Que ele é muito importante Aqui Pode equipar Escudo em qualquer classe Isso é bem interessante Mas não é interessante No momento Magic down Resist down Melhor um resist down O Ice Elemental é legal Ah, e aqui esquece O ruim do Skullar Que eu senti Que eu acho que não é uma coisa legal Para pegar logo no início É e não é Se você pega de início Você vai ter que enfrentar vários mobs Para habilitar todas essas habilidades Mas não é legal no começo Porque ele requer muito LP 25 LP Ou seja Eu tenho que estar no nível 27 26 de LP Então é uma classe assim Que vai ficar um bom tempo Vão ter vários episódios Que nós vamos estar acompanhando A classe Skullar Para os demais personagens Eu vou deixar por último Porque não compensa Já que é uma classe Que vai requer muito tempo Então Aí fica a dica Para vocês Mas eu não vou mudar Porque eu já escolhi mesmo Já está aí Então A gente segue Usar um pouco de pote Como assim mesmo E good luck Life Steel 50% Mas é a minha? Ah, seria o do Mob E gasta P Interessante Vou soltar um aero aqui E aí E aí Se inscreva no canal. Eita! Quase escapei. Melhor jogar um Blaze nele. Tá com cheiro que ele vá... Eita! 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 Aí ó... metamorfou. É isso que eu queria ter evitado antes. Aqui eu vejo que é mais uma batalha de debuff, né? Porque assim, dano, dano, eles não dão. Então eu tenho que ficar dando vários debuffs pra realmente surtir um efeito. Aqui é só com soquinho. Vou causar outro efeito de debuff. Jogo um aero. E é isso aí. GG! E aí? Nossa! Eu não queria ter entrado nessa batalha. Ah! Lembra do item British Quinter? É esse mob que vai dar o olho. Agora se eu consigo roubar agora. Se é uma boa tentar roubar agora. Vamos ver. Um fênix de oice. Mas eu não sei não, viu? E agora? Vou usar só um Cury. Na Cornélia. Nossa! Acabou a mana dela. Isso não é legal. Isso não foi nada bom. Aero ainda em seguida. Que filha da mãe, velho. Vou ter que usar um Life. Se bem que a Cornélia pode usar a Revive. Agora o Revive é a P, né? Que é a do coisinha. Que eu quero usar um Blaze logo. Aí, ó. Cover. Revive. Minha filha, esse Curyna tem que sair agora. Boa. Meu, ó o dano. Que desgrama de monstro. Esse é o negocinho de vento que eu ganhei. Toma aí, ó. Vem dar o Valzinho e vai embora. Meu, que dano. Que dano. Aê! Consegui o olhinho que o carinha quer lá. É bom que a gente já entregue, já. Nossa, velho. Ah, quer uma saída pra algum lugar. Que interessante. Mas não, né? Não, né? Vamos... Temos um cristal aqui pra pegar primeiro. Agora eu tô com medo de continuar. Ó lá. Ah, é pulando. Pra gastar os consumíveis. É. Tem leite. Ah, o leite recupera muito MP até aí. Tá bom. Opa! Ah, a gente come o peixe e quase morre. Incrível. Bora lá, né? É, o meu medo era isso. Cai de cara com essa porcaria. Fogo no parquinho. Mas, cara, que dano esse bicho dá, hein? Diminuiu a resistência mágica dele. Deixa eu atirar uns... Nossa, ainda desvia. Meu, isso dá muito dano. Ó lá, vida da galera. Segou o mob. Vai ter que errar. Não, tchau. Chega. Tudo bem. Dá um LP legal. Dá um XP até que é ok. Mas, gente... Não sei se eu gostei muito do mob. É, daqui aonde nós viemos. Vamos já ver aqui esse ladinho. Eita, deus. Nossa. Vamos lá. Começar de novo. A cair, cair, cair. E aqui eu afogo. Óbvio. O que tem aqui? Ah, tem essas pedras estranhas. Tuver ingot. Será que aqui embaixo vai? Ah, não, gente. Tem que ir. Aí. Ah, aqui me dá uma sensação de cair no esgoto. Falei. Opa, não. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Não, 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 não. Sai. Será que eu vou? Vamos, vai. Ai, os ratinhos. Stang no rato. Hum, vamos a isso. Pra sentir o gostinho do vendaval. Oh, doeu. Chega. Vão embora. 300. É um dano... É um dano interessante. Mas eu não gostei. Queria que desse K, né? Ah, não, gente. Matar ele já. Vai, Estefão. Não, não usa de novo, não. Vai ficar sem. Agora é só na porrada. Eu vou usar um Refresh no meu amiguinho. Pode recuperar já logo de início. Ai, um pouquinho. Boa. Correu. Tcham, 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 tcham. Aqui não tem nada. Aqui também é a saída. Interessante que o esgoto... Dá no mesmo... É a escada, né? Que bom. Mas tá escuro aqui. Eita, tem um boss ali. Tá, vamos voltar. Eu não gostei. Se os mobs tão difíceis, imagina esse boss aí. Provavelmente deve haver um cristal embaixo da cidade, né? Esse aqui tem um cristal. Bom. Nossa, ainda bem que eu caí certinho. Vamos continuar a nossa aventurinha aqui. Ó, tinha mais um monstro lá. Chega. Eu até queria esquentar chato. Começando a ficar perdido aqui. Ah, e eles não. Bora usar um refresh. Refresh! Colgate. Usar um Colgate. Se eu usar mais uma vez esse... Agora eu vou matar o bicho. Eu vou chutar. Vão todos metamorfa. Vão todos metamorfa. Ah, não. Só metamorfa quem tá com... Mas nunca chega a vez do Stephans. Tá ficando chato isso. Bom, gente. Ó, o cara tá quase morrendo. Pelo amor de Deus. Será que o Spark Shine mata? Tomara. Ah, mas ele vai metamorfa bem na hora. Vai ter que matar. Nossa, os outros desviaram. Eu não creio nisso. Vou usar só pra você não matar o meu coleguinha. Boa. Agora é a hora do Kurena, né? Nossa, gente. Que agressão. Ah, matar foi sacanagem, hein? Vamos, gente. Que agressão. Aê. Hum. Que complicadinho, tá? Outro caminho pro esgoto. Mas aqui não afunda. É muito longe pra pular. Na verdade, acho que ele só mostra que existe esse lugar aqui. Ah, tá. E agora pra voltar? Eu vou chorar. Gente. É sério. Me dá a sensação que não tem como voltar. Eu não posso ficar preso aqui. Não. Tem que ter algum jeito. Aqui tá muito longe. Tem que ser por aqui mesmo. Mas parece que é muito alto. Ah, tá. Eu tava pulando errado. Vamos bater um desespero. Porque na... Enquanto eu tava evoluindo os personagens. Eu... Caí aqui sem querer. Eu não tinha achado essa parte do mapa, né? Ah, eu falei. Ferrou, né? Ah, eu usei aquela pedra de retorno. Ah, ainda tem mais um monstro aqui. Aquele azul chato. Sabia. Eu tinha visto. Eu não tô gostando. Bom, usei uma poção sem querer. Que ódio. Sabia que era você. Vai ser o debuff do debuff do debuff. Ó o Blaze. Agora você não tem debuff. É meio... Meme do meme do meme. Ah, tem que ser um ataque. Ó, dano gostoso. Vai, morreu. Eba, três level up. Eu vim daqui? É. Ô, meu Jesus. Vamos para a esquerda agora. Agora... Cedeu, né? Deve ter um jeito. Não, sai. Não tô afim. Tá bom. Ah, eu consigo usar. Esse ataque maravilhoso. Hum. Ah, mas matar é sacanagem também, né? Cornélia nem pra defender. Oh, gente. Tá ficando feio já isso daqui. Tá ficando feio já isso daqui. Não, não, não. Ai. Boa. 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 Hum, vai ser dificinho, mas... Vamos, Gabriel. Aê. Hum, interessante, interessante. Vamos ver. Vamos que uma hora nós consegue. Ô, Jesus. Tá, desisto. Vamos lá, depois. Tá, vem aqui pra... Hum, entendi. Hum. Deve pular... Olha ali, peraí, tem uma portinha ali, né? Ah, não. Só impressão. Que stranger. Eba. The power of the crystal ressonates through you. O poder do cristal ressoa sobre você. Me cair um bota na cabeça. Hunter. Interessante. Hunter. Não, subi tem. Tem como, sim. Você que tá pulando ruim pra variar. Ou não tem mesmo? Tem, falei. Scope Beach. Hum. Imanidade a veneno. Hum. 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 50% de LP como Rogue. Máximo de LP. Tá pensando. Se eu colocar esse Learn Spin. No Skuller. E trocar a classe dele. Mas pior que. Eu não vou conseguir. Eu vou usar LPs. Que são. A parte importante. Ah, tá. Esse daqui. Ah, já é um transformado. Que bom. É. Respeita a nossa história. Barata. Toma aero aí. Pra ser bobo. Furacão. Nossa. Oh, não gostei. Gente, vamos acertar um ataque aí, por favor. Tcham, 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 tcham. Ah, aqui é pra pegar uma pedrinha. Que eu já peguei durante o meu teste. Que eu caí aqui, né? Pra upar. Então. Então. Então é isso, galerinha. Fiquemos por aqui. Nosso próximo episódio vai ser aquela parte do esgoto, né? Que nós descobrimos aqui dentro da caverninha. E tentar matar aquele boss, né? Será que a gente consegue? Será que a gente não consegue? Será que vai faltar nível? Vai faltar equipe? Enfim. Veremos isso tudo no nosso próximo episódio. Até a próxima. E fui! E fui! E fui! E fui! Vamos lá.